Para consolidar a mobilidade elétrica no Brasil, a Nissan quintuplica sua rede de concessionárias no país e fortalece o Nissan Leaf. Vamos conferir? A Nissan vai dar um novo passo para ajudar a consolidar a mobilidade elétrica no Brasil e dar oportunidade a mais brasileiros conhecerem e terem acesso ao ícone global entre os carros elétricos, o Nissan Leaf. A marca japonesa anunciou essa semana o início da segunda fase do plano de eletrificação no país, dando continuidade com consistência ao caminho que começou a percorrer em 2019, quando foi lançada a primeira fase. A nova fase tem como um dos seus principais marcos a ampliação da rede de concessionárias autorizadas a vender e ter serviços de pós-vendas dedicados aos carros elétricos. A Nissan vai mais que quintuplicar esta rede especializada e com isso passará a disponibilizar o Nissan Leaf em todas as regiões do Brasil. Se a primeira fase começou com sete concessionárias em cinco estados e no Distrito Federal em três regiões do país, a partir de setembro a rede passa a ter 44 lojas. Elas estarão distribuídas por 15 estados e o Distrito Federal. Salvador está confirmada como uma das cidades que vai receber uma concessionária especializada aos carros elétricos. Esta rede começa agora a ser preparada para ter o atendimento completo com vendas e serviços de oficina ou atuar como ponto de vendas. Em setembro, todas terão completado os treinamentos específicos para atender os clientes de carros elétricos. Até lá, terão sido feitas as adaptações necessárias em suas infraestruturas e recebido as ferramentas e equipamentos para garantir a manutenção seguindo o padrão global da Nissan. No caso das lojas que tiverem serviço de oficina especializada para elétricos, mesmo disponível apenas em sete lojas, o Nissan Leaf se transformou em um dos carros elétricos mais vendidos do Brasil. Juntamente com a ampliação da rede para disponibilizar o Nissan Leaf, a empresa também integrou o seu carro elétrico no showroom virtual Nissan lançado recentemente. O recurso digital permite a imersão interativa com os produtos Nissan por meio de realidade virtual, fotos e vídeos que destacam os seus atributos e tecnologias em um ambiente democrático aos diferentes dispositivos. A segunda fase do plano de eletrificação, porém, vai além e a Nissan está preparando novas ações para reforçar a mobilidade elétrica no país. A Nissan tem experiência mundial de mais de 10 anos na comercialização de carros elétricos e já vendeu mais de 500 mil unidades do Leaf em mais de 50 países. Como parte de seu plano de eletrificação, a Nissan vai além de comercializar no Brasil o carro ícone global da mobilidade elétrica. A empresa também vem desenvolvendo esta nova cultura em solo nacional por meio de ações e projetos que incentivem o uso e apoiem o estudo da tecnologia e de soluções ligadas aos automóveis elétricos para incentivar o conhecimento sobre os carros elétricos e desmistificar receios sobre esse tipo de mobilidade. Em novembro de 2020, a empresa japonesa e a locadora Movida fecharam uma parceria para disponibilizar o Nissan Leaf para o aluguel, tanto para clientes pessoa física quanto jurídica. Já em junho deste ano, a empresa aderiu ao projeto de soluções de mobilidade urbana VEC Itaú, que permitirá que usuários desbloqueiem os carros em estações diretamente pelo celular, podendo devolvê-los na mesma ou em outra estação de carregamento. Na área da pesquisa e democratização do conhecimento desde 2018, por exemplo, a fabricante de veículos tem uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, o FSC. Com o objetivo de estudar soluções para o futuro das baterias usadas de veículos elétricos, em parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu, PTI, e o Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação Itaí, a Nissan vem apoiando o desenvolvimento nacional de carregadores bidirecionais. A Nissan também desenvolve estudos com o Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares, IPEM, para o desenvolvimento tecnológico do uso do bioetanol para veículos movidos à célula de combustível. Tchau! 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 Tchau!